Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Lua Zima. Eu já trouxe o vídeo mostrando o ranking atualizado dos competidores, né galera? E agora eu vou trazer o ranking atualizado dos animais, cavalos e éguas. Galera, vamos começar mais um vídeo com a fé em Deus, Nossa Senhora Aparecida. Que Deus abençoe nosso canal, nosso conteúdo, todos os inscritos, todos os seguidores, todo mundo do mundo, família, amigos e animais. Galera, esta semana foi um palco de grandes duplas. Lá no Evangelho foram nove duplas que estavam finalizando, foram dez vagas, né? Onde o Delvani, né? Vou falar que muita gente é fã dele. O Delvani ficou em segundo e uma vaga em décimo. Votaram os que perderam para ir atrás da vaga em décimo, pois foram nove que tinham passado e tinha que ter mais uma vaga, que o mínimo era de dez. E o Delvani estava com a reunião animal do Júnior Brandão, perto de Covaraz, onde foi e dividiu uma vaga, né? Com um outro competidor. Estavam nove duplas, né? Dessas nove, passou o quatro, que foi o Gera com as duas, Delvani e o Thiago. Dessas quatro, passou o três, depois o Gera perdeu a sua segunda, e depois o Gera levou o título. E agora vamos para o Rank. Galera, em primeiro temos o Dox Tamburito FSF. O Mancha da Bahia, isso mesmo. Está em primeiro com 115 pontos. Não se classificou, não teve aproveitamento para passar para a final. A sua pontuação permanece do jeito que está desde a semana passada. Em segundo temos o Pride Covaraz. Pride Covaraz, galera, é um animal que o Júnior Brandão compete. Ele está em segundo com 100 pontos. Não tirou vaga, só a pontuação da inscrição, da inscrição. Mesmo ele ter competido duas rodadas com o Delvani em busca da décima vaga, os pontos foram para o Goi, pois classificou no Goi e ainda ocorreu as duas primeiras rodadas no Goi Rojo. Só foi uma rodada para não cansar o animal, né, galera? Pois o animal novo e o bem-estar estava do lado. Em terceiro temos a Dinastia Apolo Rojo, com 95 pontos. Ela que levou o título ontem, né? O Gera está em segundo e ela está em terceiro. Levou o título com o Gera sozinho, né? E ainda tirou uma vaga em primeiro e outra em quarto. Então, é beleza demais, né, galera? Empatado com essa dupla, né, com esse animal, temos a Flor Moreno White, com 95 pontos também. Tirou uma vaga em quinto ontem com o Cleodivan. Cleodinei quer dizer, né, galera? A Flor Moreno White. Em quinto temos o Mr. Diego Fred, que também tirou uma vaga em quinto com o Vitor Durex, tá? Com 80 pontos. Em sexto, o Nobio Fire White, com 75 pontos. Não se classificou, não foi pra final. Em sétimo, Lady Roland Jacks, 45 pontos. Também não foi pra final, não se classificou. Em oitavo, o Vintage Grey, com o Joãozinho Cambota. 40 pontos. Empatado com o Osden Rochão e Pokémon. Nem um dos três tiraram vaga, né? Pokémon foi na primeira rodada. Entre outros competidores, esses animais também, né? Então, 40 pontos e não tiraram vaga. Esses três animais estão em oitavo. E em décimo primeiro, temos o Big Rojo Steel Junior. Está com 35 pontos. Empatado com todos esses animais que eu vou falar agora. Eles estão empatados. É, Big Rojo Steel. Está empatado com Apolo Zigou. Nem o Big e nem o Apolo Zigou tirou vaga. A Miss Texas Beaver. Também não tirou vaga. Perdeu na rodada de tirar, né, galera? Também tem o Elano Apolo. Também não tirou vaga, não se classificou. E também nem o do Bledego Rocha. Miss Texas Beaver, que estava com o Rochinho, né? E em décimo sexto, já está o Goi Rochadê com 30 pontos. Isso mesmo. Na sua primeira etapa, já está na posição décimo sexto, no dezesseis. Na estreia, se classificou na duas inscrições. Tirou uma vaga em segundo e um em décimo. Imagina, galera, se tivesse correndo desde o começo. Será que estava na liderança entre o top cinco? Empatado com o Goi, com 30 pontos em décimo sexto. Tem o Imperador Rochadê. Perdeu na rodada de se classificar com o Celso. Também temos a Máquina PixBet, que não se classificou. Em décimo sexto, Nina Wilde também tirou uma vaga com o João Vito, em quinto. E em décimo sexto, Xangai Elétrico Corona, que não tirou uma vaga, chegou perto também com o João Vito. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Que Deus nos abençoe. Abençoe nossa vida, nossos sonhos, nossos animais, família e amigos. Família, principalmente. Livre de todos os maus. Ilumine nosso caminho e perdoe nossos pecados. Deixe seu like, seu joinha. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Comente o que você achou desse vídeo. Tá achando do portal? O que achou dessa rodada? O que você achou dessa etapa do Evangine? Compartilhe com seus amigos e amigas, vaqueiros e vaqueiras. Tamo junto sempre. Obrigado por acompanhar até aqui. Canal do Luzinho, sempre deixando vocês informados. Boa tarde a todos. Fique com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Amém, Senhor. Amém, Nossa Senhora. Trouxe dois conteúdos do Rank. Valeu!